A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Amém! Chuta mais! Chuta mais! Chuta mais! Chuta mais! Chuta mais! Na mão! Final! Frenão! Frenão! Isso! Aaaaaah! A mulher não foi na tela! A mulher não foi na tela! Aaaaaah! Aaaaaah! Ei! Esse aqui é o que vai ser que temos de cantar. Mas... Certo. Quero! 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 Ah, não! Quero! 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Viva-se, viva-se, viva-se He's a fucking asshole That's what he is